Você sabe o que é degeneração macular? A mácula faz parte de uma região no centro da retina. Ela é quem permite uma visão limpa e detalhada, sendo essencial para uma visão de qualidade. Porém, ela é extremamente sensível e, em alguns casos, acaba surgindo a degeneração macular. Geralmente, essa degeneração está relacionada à idade. Porém, com o avanço tecnológico, tornou-se comum a exposição a altas doses de luz azul. A luz azul é transmitida através de luzes artificiais, celulares, computadores e, entre outros, equipamentos digitais. E sua exposição contínua afeta consideravelmente a qualidade de vida de um indivíduo, já que sua visão fica prejudicada. Essa degeneração é preocupante e, por esse motivo, para preservar a saúde de sua retina, os óculos com proteção contra a luz azul são os melhores para uma vida mais saudável. Curtiu? Deixa o seu like e eu te vejo no próximo vídeo.